Meus amores, então antes de começar o vídeo eu peço pra vocês ir no canal dessa maravilhosa que é minha parceria que tá na descrição Vou lá no canal dela, bota a hashtag vim pela Isa, vão lá gente, por mim, se inscrevam, tá certo, vocês vão amar muito Ela traz muito conteúdo de mão pra vocês, tá certo, então eu peço mesmo de coração, quem gosta de me acompanhar, quem gosta de estar aqui assistindo meus vídeos Eu tô me esforçando muito por vocês, tá certo, então se esforce um pouquinho por mim, eu vou estar deixando aqui o canal dela na descrição Quero ver todas lá, eu vou agradecer a vocês, tá certo, eu agradeço, eu olho os comentários do meu, de vários vídeos, que eu amo, gente E é isso, um beijo e agora vamos, sem enrolação, vamos pro vídeo, tá certo, beijos Oi meus amores, bom dia, tudo bem com vocês, espero que sim Então meninas e meninas, iniciando mais um vlog aqui nesse canal Então já vai deixando seu like, se inscrevendo no meu canal e me seguindo no meu Instagram, que é arrobasalanderline, tá certo Gente, eu tô toda descabeladinha, carinha de sono É, ainda né, porque ainda é cedinho, escovei os dentinhos, já lavei o rostinho Tô indo ali no mercado, né, comprar a ração do gato, comprar algumas coisinhas, tá certo E depois eu vou ajeitar as coisas, aqui tem uma pessoa agora que tá me ajudando, ela vem duas vezes na semana, segunda e quinta Tá certo, mas eu tenho que manter, né, minha gente, querendo, a gente suja a louça todo dia A gente faz as coisas aqui todo dia Então mesmo só pra me ajudar nos mais pesados, tá certo Gente, então, vou deixar aqui um link na descrição do vídeo, é um link do aplicativo que tá no dinheiro real pra todo mundo E sim, gente, é verdadeiro, é o TikTok, tá certo Ele é conhecido no Brasil todo, por vários influenciadores, tá certo, blogueiras E é isso Vamos lá baixar, usei o meu código, vou ficar muito grata Gente, bora lá, né, então Eu vou deixar meu celular carregando em casa, não vou levar Quando eu chegar eu mostro pra vocês o que eu comprei, então vim só iniciar o vlog E é isso, vem comigo, né Então, minha gente, cheguei, né E hoje eu vou gravar pra vocês um pouquinho do meu dia, pra vocês me acompanhar E é isso, vamos pra vocês tudo o que eu comprei, tá bom Gente, comprei aqui seis bananas, tá certo Pros passarinhos Pra gente também, se quiser comer, mas foi mais por causa dos passarinhos mesmo Porque eles comem, tá, são sem frutas, né Comprei a ração do gato, minha gente Vou já colocar pra eles Passei na padaria e comprei duas mini pizzas Também pra tomar café agora, tá bom E é isso, minha gente, foi o que eu comprei Gente, então, acabei de tomar café Minha gente pequenininha ali, brincando Acabei de tomar café agora Bom dia Acabei de tomar café agora E eu tô indo dar uma ajeitadinha na casa Eu só vou manter, certo Porque, como eu falei pra vocês Tem uma menina que tá trabalhando aqui em casa Me ajudando Ela vem duas vezes na semana, então o resto eu faço só manter Então eu não vou fazer nada pesado Porque tá tudo ruim, pessoal vai rir, passar o pano Bater o sofá Coisa mais do dia a dia E eu venho levar vocês comigo, tá bom Tchau 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 A diferença é do tubo porque não tava isso aqui na porta do banheiro. Gente, coloquei essa cortininha, esse paninho. Enquanto o homem providencia a porta. Aí eu coloquei pra ficar mais à vontade, né? Chegou uma pessoa que ia me gerar no banheiro da pessoa. O número dois. O quarto. Fechei já a janelinha. O outro quarto, enfim, mas é pequeno. Não tem muita coisa. O que é que é onde a gente toma banho? Esse jeito, assim. Tem aquelas roupinhas aqui. Essa rede que eu tinha lavado. Redinha, né? Pra drobar. Roupinha também. Depois eu vou drobar e eu mostro a vocês. E aqui. Por aqui tá do mesmo jeito. Tá bom? Aí, gente. Tudo organizadinho. Vou comprar a bichinha daqui, tá, meus amores? Se Deus quiser. Essa semana ainda. Tudo organizadinho. Aqui foi só o paninho que eu tava passando o pano. Falta só apanhar o lixo. E enxaguar aquele paninho e botar pra estender. Isso. Bem organizadinho. Tudo nos seus lugares. Gente, então. Fui no mercadinho aqui na esquina de casa e comprei pra comer agora, né? Já que é horarinho de almoço e eu não vou almoçar. Porque eu não vou fazer comer só pra mim. Comprei pão de queijo. E refrigerantinho. E pra eu comer mais tarde eu comprei salgadinho. Uma pipoca, né? Na verdade, pipos. Ó. Esse daqui. E um salgadinho desse. Pra quando eu quiser comer. Umas tardes. Certo? Isso que eu vou comer agora. Com fominha já. Boa noite, minhas pretas. Então, gente. Vim voltar a filmar pra vocês agora. Porque eu dormi, minha gente. Eu termino de fazer minhas coisas. Como um pouquinho eu vou dormir. É. Meu esposo já chegou. Ele foi aqui no mercado. Já deve estar chegando. Ele foi comprar um molhito mag. Certo? Pra eu fazer. Já coloquei água no macarro no fogo. Certo? Pra eu fazer uma jant... Coloquei aqui o franguinho pra descongelar. Estou descongelando. Faz umas horinhas que eu coloquei. Certo? E é isso. Eu vou fazer um macarrãozinho. Tava na sala assistindo. Meu príncipe tá mimindo. Tá mimindo, mãe. E é isso, minha gente. Gente, então ele trouxe aqui hoje pra vocês. Amor, dão. E aí? É... Eu vou mostrar pra vocês. Comprei um molho de tomate. Comprei não ele, né? Trouxe um molho de tomate. Dois kisuki. Um de morango, um de laranja. E um refrigerante pra... Pra a gente jantar. Certo? Gente, então. A jantinha tá pronta. Fiz um macarrãozinho. Um franguinho cozinhado ou torrado. Como vocês preferirem. Tá certo? Eu vou jantar agora com refrigerantinho. Aproveitei. Coloquei um pouquinho de ração aqui. Coloquei um pedaço de batatinha. Ó. Não sei se vocês estão vendo. É porque eu já machuquei todinha. E coloquei uma graxinha do frango. Vou dar pros meus gatinhos. Eles gostam, tá, minha gente? Essas coisas. Machuquei bem... Boto bem pouquinho, minha gente. Só pra eles... Sentir assim, sabe? Pra não ofender. Que? Todos os dois lá comendo, minha gente. Meu esposo tá aqui botando a janta da gente. Vou encher o brilho do ketchup. Então lá, ó. Todos os dois. manhas... Om...